E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo pra vocês notícias quentinhas sobre o nosso queridíssimo Ark Survive Evolved, galera! E hoje vou trazer pra você aqui em primeira mão o trailer de uma das novas criaturas que virão no novo mapa em junho de 2022. É isso mesmo! Mês que vem tem mapa novo pra vocês, pra PC, tá gente? Pra console, mapa gratuito, tá gente? Com várias criaturas novas. Inclusive vou deixar nos cards aí do vídeo as outras criaturas que eu já comentei aqui. Tem dois vídeos de duas criaturas muito legais que estarão juntos nesse mapa. E agora temos o trailer de outra criatura que teremos no Fjordor. Fjordor. Ah, é! Dinamarquês, tá gente? O nome do mapa. É um nome complicado, mas é muito lindo aquele mapa. E eu tenho certeza que vai ser um mapa incrível. E uma das criaturas novas que virão com esse mapa é o... deixa eu colocar aqui no tradutor pra vocês. Fjordhawk. Fjordhawk. Fjordhawk é o nome desse pássaro, desse gavião maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Porque além dele ser uma criatura bem diferente, ele vai ter uma habilidade que só ele tem. Sério, essa... eu vou falar depois sobre as habilidades, porque primeiro nós vamos ver o trailer dessa criatura. Vou reagir junto com vocês. Eu não vi o trailer da criatura ainda. Então estaremos vendo juntos agora. E logo em seguida eu vou comentar as habilidades dessa criatura pra vocês. Vamos lá. Vamos aumentar o volume. Aê! Nossa! Que isso, cara! Bom, galera, como vocês viram aí no trailer da criatura, um trailer bem pequenininho de 30 segundos. Caraca, galera. Essa criatura tem a habilidade de poder recuperar o loot perdido, trazendo de volta pra você. Isso mesmo. E uma coisa que eu não sabia é que ele iria pegar loot das criaturas mortas também, tá? Então, olha isso aqui que interessante. Aqui tem o dossiê que a gente já vai comentar. Aqui... Ah, aqui! Olha o arco, ele é sacano. Olha o tamanho dele. Parece que ele vai ser uma criatura grande, mas não. Olha o tamanho, gente. É uma Feeder Light no ombro do jogador. Então, uma criatura pequena que tá aqui. E olha só. A criatura... Ah, criatura. O personagem acabou morrendo. Provavelmente... Deixa eu ver se essa pessoa tava com o bicho no ombro. É, essa personagem do meio aqui foi atingida e acabou morrendo. E o seu loot foi levado. Será que o bichinho que já tá no ombro já pega o loot e já leva de volta pra tua base? Ou... Eu não sei como vai funcionar essa mecânica, mas olha que sensacional. Olha isso! Você renasceu em outro lugar do mapa e ele já tá trazendo loot que você perdeu lá longe, galera. Que sensacional! E olha isso, a personagem que tá ali em cima aqui, ó, mandou o pássaro vir aqui e pegar o loot do lobo. E ele pegou. Olha isso e trouxe pra ela. Caraca, galera! Que sensacional! Olha aqui, ó. Ele vai ser pequenininho, vai ter várias tonalidades, né? Como a gente pode estar vendo, esse aqui é mais marronzinho, esse aqui é mais branquinho. E olha só! Ai, que tudo, gente! Eu tô muito animada! E vamos lá, então, pra mais informações que temos sobre essa criatura aqui na Wii U. Na Wii... Nossa, tá difícil. Wii U? Que é o Wii U? Que é o Wii U? Hashtag o Wii U. O que é o Wii U? Informações bem legais que temos aqui na Wii U relacionada a essa criatura. Que tá falando aqui que ela pode ser um companheiro muito útil. Que se você... Aqui, ó. Se você for capaz de criar um vínculo com ele domando. Então, durante a doma dessa criatura, provavelmente a gente vai ter que brincar com ela, fazer carinho, algumas coisas assim. E ela vai virar, tipo assim, seu melhor amigo e vai te ajudar com várias coisas. Ela pode voar para alvos próximos e recuperá-los pra você. Então, ela vai conseguir voar para os alvos e trazer pra você o loot, gente. Então, mas pra isso, você vai precisar criar um vínculo com essa criatura. Sempre deixar clara essa questão de vínculo aqui, quando você está domando. Essa espécie, ela é brincalhona. Então, a gente vai precisar brincar com ela. E como tá dito aqui, em junho nós teremos esse mapa novo. Aqui tá o dossiê da criatura. Onde nós podemos ver aqui, pera aí... Que é uma criatura domável. Vai carregar muito peso, como vocês estão vendo aqui. E ela vai ser onívora. Vamos ver aqui a temperatura da calculista. Hum, tá aqui, ó. Ele carregando aqui o loot da pessoa. Tá vendo que ele carrega a espada que tá ali do lado. E uma coisa muito legal que a gente observa nessa imagem é que temos aqui alguns personagens, né? E um tiranossauro Rex passando. O Rex, ele tá bem diferente, inclusive, né? Parece o Rex do Ark 2 lá do trailer. Enfim. E ele tá voando aqui e ele tá observando essas pessoas. Então, nós temos informações sobre essa criatura aqui na wiki dela, tá, gente? Então, aqui, deixa eu fechar essas propagandas. Tá falando aqui que ela é onívora, tá, gente? Vamos traduzir aqui pro português. É domável, tá dizendo que é desconhecido. Mas a gente já sabe que ela é domável por conta do dossiê. E aqui tá falando de algumas coisas bem legais. A maioria das criaturas que encontrei aqui resistiram graças ao seu grande tamanho ou ferosidade. Mas o Falcão de Fjord, né? Que a tradução dele é Falcão de Fjord. Sobreviveu com sua inteligência e limpeza. Hum. O pássaro também tem uma capacidade quase sobrenatural de prever e evitar o perigo. Olha que legal. Eles conseguem ver predadores e sobreviventes do alto, igual tá naquela imagem lá, esperando o momento certo de atacar e pegar uma refeição fácil, gente. Então, eles vão... Eu não sei como que vai funcionar a questão. Até sair a gente não tem muita ideia. Mas ele vai observar pra você. Eu acredito que ele vai ser igual no Far Cry, galera. Lá no Far Cry Primal, nós temos uma coruja que ela, quando você manda ela, ela acaba indo pro local que você falou e ela observa tudo. E ela marca os pontos pra você de onde está as criaturas, inimigos, essas coisas. Eu acredito, tá? Não sabemos. A gente vai ter que esperar, tá, gente? Os Fjord Hawk domesticados são surpreendentemente brincalhões. O jogo favorito dele é buscar. Então, ele quer buscar as coisas pra vocês. Aí, tá falando aqui, mime seu pássaro com essa brincadeira e um pouco de paciência. E você colherá frutos. Então, provavelmente ele vai querer brincar. Aperta E nele, brinca. Sei lá. Eu não sei. Vou criar um playground pra esse pássaro. Basta apontar o alvo, então você vai mirar o alvo. E o seu Fjord Hawk voará para recuperá-lo pra você. Então, foi igual a gente viu no trailer lá. A personagem mirou no lobo e ele foi lá e buscou o que tinha dentro da bolsa do lobo, tá? Então, ele bem treinado pode localizar presas feridas e comunicar sua descoberta a você. Então, se você treinar ele bastante, ele vai localizar animais feridos e vai poder te avisar sobre isso. Ó, tem animais feridos ao redor. É tipo o lobo quando avisa que tem uma criatura com a vida abaixo, que fica aquele sinal de mais. Mais ou menos desse jeito, né? Esses pássaros inteligentes se relacionarão com os humanos de forma tão sincera quanto qualquer canino ou primata. Então, ele vai ser tão dócil e tão legalzinho e seu parceiro como um cachorrinho ou um macaco. De uma forma maneira exclusivamente adequada no seu tempo e lugar, beleza? Se você depara com algum infortúnio grave, seu Fjord Hawk voará imediatamente com o máximo de seus pertences que puder carregar. Então, provavelmente, nós teremos que upar peso nessa criatura. Porque ele vai carregar muito peso. Mas se tiver alguém tentando pegar as tuas coisas ali, ele vai pegar o máximo que ele conseguir, que caber no inventário dele. E vai carregar e vai levar de volta pra você, entendeu? Assim que reaparecer pelo ar, que seu amigo irá rastreá-lo e devolver o seu equipamento pra você. Então, foi igual nós vimos no trailer, que a personagem nasceu lá do outro lado do mapa. Ele localizou nossa aparição no mapa e foi até nós levar o nosso loot. Muito legal! Legal, gente! Aqui também não fala sobre... Não tá falando sobre mais informações, assim, importantes dele, né? Aqui, ó. Não se sabe como o Fjord Hawk será domado, pois o conteúdo é inédito. Então, nós não temos informações sobre isso. A gente sabe que se matar ele, vai dar carne e vai dar couro, né, gente? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, ele é capaz de recuperar os itens ao morrer. Tornando inestimável no PvE e extremamente útil no PvP. Embora outros jogadores possam conseguir matar o seu Fjord Hawk e podem roubar o seu loot. Então, se algum personagem acabar matando o seu Fjord Hawk e ele estiver com o seu loot, com certeza eles vão conseguir pegar todo o seu inventário. Mas é uma forma muito legal de escapar da morte, assim... Escapar da morte... Não tem como escapar da morte ali, você já tá morto, né? Mas é uma forma de você recuperar o seu loot, né? Sem que outra pessoa pegue. Isso aí vai dar uma briga no PvP, eu tô vendo. Então, aqui também tá falando que ele... De caça ou domar, ele vai encontrar criaturas feridas. Que será útil caso você perder uma criatura que está tentando matar ou domar. Olha que interessante! E aqui temos a foto da criatura, né, gente? Vou abrir aqui uma nova pasta pra vocês verem. Uma nova aba aqui. Esse aqui, então, é o Fjord Hawk, que será lançado no próximo mês, galera. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa criatura. Eu, particularmente, amei, gente. Sensacional. Achei incrível. Vai facilitar muito a nossa vida, né? Então é isso, galera. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou! 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 Abertura